Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist geladeira, refrigerador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, há uma dica rápida que os técnicos que me falaram, ó, para aumentar a vida útil da geladeira. Agora, caiu a luz, caiu a força, tira da tomada. Ah, mas como é que pode? Não, desde que você não vai sair de casa. Se você vai ficar em casa pelos próximos 15 minutos, tire da tomada. Vocês entenderam bem? Caiu a luz, caiu a energia, puxe a tomada da geladeira, espere 15 minutos e só depois você liga. De preferência, espere a luz voltar. Agora, você vai sair de casa. Aí não, aí você liga para não perder o que está dentro da geladeira. Ó, vou repetir, gente. Caiu a luz, caiu a energia, desligue da tomada. Os técnicos falam e deixe 15 minutos desligada. Ah, a luz voltou um minuto depois. Não importa, você vai deixar desligada, porque senão vai forçar o motor. Tem que esperar no mínimo 15 minutos para ligar novamente para o motor não forçar. Ah, mas eu vou limpar a geladeira. Então, eu vou desligar da tomada. Aí você limpa, passa um paninho úmido, um minuto depois já liga. É aí que está dando problema. Os técnicos falaram. A pessoa puxa a geladeira, tira da tomada e passa o paninho úmido, volta à geladeira, coloca rapidinho. Às vezes, 30, 40 segundos só. E daí liga de novo, já começa a forçar o motor e força muito o motor, segundo os técnicos. Então, você puxou a geladeira para fazer uma limpeza, certo? No chão. O que você vai fazer? Espera 15 minutos, vai fazendo outras coisas. Dá uma olhadinha no celular, veja a hora. Espera 15 minutos, gente. Vai fazendo outra coisa. Não liga rapidinho, não. Ah, e já aconteceu comigo? Já. Já fui ligar a geladeira rapidinho também e começou a fazer uns barulhos, uns barulhos da geladeira e não ligava. E eu falei, ixi, daí eu falei com o técnico. Ele falou, não faça mais isso. Ele falou, podia ter estragado já na hora o motor da geladeira, o compressor. Vocês entenderam o que aconteceu comigo? A luz caiu. Daí, voltou a luz rapidinho. E a geladeira, uns barulhos, uns barulhos, né? Da outra vez, fui eu que desliguei. Eu desliguei, aí, só que eu liguei rápido. Eu não lembro o que eu precisei fazer. Aí, eu liguei rápido. Aí, a mesma coisa, começou uns barulhos, um barulho e ela não ligava. Ela tentava dar partida e não ligava. Eu não entendo dessas coisas, mas ficou estranho. O negócio dela, o técnico me falou, não faça mais isso. Ela precisa de um tempo de 15 minutos entre o desligar e o ligar. Então, o segredo é esse. Nunca ligue a tomada novamente num período inferior a 15 minutos. Caiu a luz? Deixa, tira da tomada e espera. Tá, gente? E espera 15 minutos. Gente, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!